Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no narratório da vida, sou o Kai, como sempre. Esse vídeo aqui é mais um FD, ficção em debate de anime da temporada. Anime da vez, se eu não me engano, deixa eu ver aqui direitinho no chart, mas eu tenho certeza que é porque eu tava colhendo a cabeça, né? Pensando sobre ele, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas, vendo aqui agora, é de fato esse aqui pula porque não terminou, é Made in Aves. Made in Aves é o anime da vez. Made in Aves, com segunda temporada, chamado de Retsujitsu, Retsujitsu no Ongonkyo, Ongonkyo. Em inglês ficaria como Made in Aves, The Golden City of the Scorching, Scorching Sun, Scorching, eu não sei a pronúncia disso. É difícil de pronunciar esse negócio. Vou gravar a tela daqui a pouco pra vocês, vocês vão ver que a pronúncia realmente não é fácil. Mas, é mais ou menos como a Cidade Dourada e o Sol, alguma coisa. Eu vou tentar traduzir isso aqui no Scorching Sun, aqui no tradutor, só pra ter uma certeza absoluta sobre isso. Fica uma palavra bem alienígena, alienígena. Nunca tinha visto ela lá na minha vida, acho. Scorching. Sol escaldante. Então, a Cidade Dourada e o Sol escaldante. A Dourada e o Sol escaldante. Faz sentido. Então, beleza. Então, nessa temporada, que é teoricamente segunda, mas na prática terceira. Porque terceira, porque a primeira temporada é uma temporada, o filme vale como segunda temporada. Que é importante, não dá pra ver essa sem ver o filme. Então, o filme não é temporada, mas ele é como se fosse. Embora ele tenha, sei lá, uma hora e pouco, uma hora e quarenta, não sei, uma hora e cinquenta duração. Não lembra a duração do filme. Dá até pra ver aqui, porque eu sou um preguiçoso do caramba, porque eu não podia ter visto, né? Os três filmes, a trilogia, na verdade, seria só o terceiro, no caso. Os dois primeiros são o Recap. E o terceiro tem uma hora e quarenta e cinco. Então, esse terceiro filme é, de fato, necessário pra você migrar pra segunda temporada. E o filme é o Fukaki Tamashi Nureimei. Eu já fiz review dos três filmes. É, acho que fiz, né? Você faz certeza que fiz? Deixa eu ver se eu fiz. Eu lembro de ter feito. Eu fiz. Eu tenho certeza que fiz. Mas eu vou conferir aqui. Se eu fiz de verdade. É porque eu esqueço das coisas. Mas eu fiz, sim. Meio de Medinhabes. Medinhabes. Vamos lá. Sim, eu fiz review dos três filmes. A Anta que fez. E até uns AFs aqui também. Então, voltando. Sobre esse anime, que é a terceira, segunda temporada de Medinhabes. Vou gravar a tela pra vocês acompanharem comigo. E a gente vai desbravando essa aventura. Por assim dizer. Eu, particularmente, saí do primeiro temporada de Medinhabes meio assim, estarecido, né? Que anime interessante. Que anime interessante. E o arco na Danashi, né? Principalmente é o arco principal. O arco da Ariko com o braço dela. Que ele é o arco mais dramático. E daí vai piorando. Vai piorando. E vai piorando. E vai piorando. E, de fato, o segundo temporada barra filme, que é esse aqui, que eu fiz review já, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Ladeira abaixo no que sentido? No sentido de tragédia. Porque só que é um dark fantasy na essência. É um coração de dark fantasy. E o negócio vai ficando mais entruncado. No outro filme. No terceiro filme ele vai explicando certas características dos artefatos. Características da maldição. E vai lentamente, você vai entendendo o que é o abismo, né? O que de fato é aquela porcaria daquele ambiente extraterrestre, entre aspas, né? Que é cheio de coisas novas, novidades. Incluindo poderes ou atmosfera. Que é as camadas e tal. Eu não vou explicar isso aqui, que eu já expliquei no review do filme. Expliquei, entre aspas, né? Fiz um review dele. Não sei se foi uma explicação decente, mas... E aí você chega na terceira temporada, que é o desfecho da Nanati. Do rego, da Riko e da Prusca. E a Prusca é um personagem principal também, tá? Ela não pode ser considerada... Ela não é um suporte mais. O personagem é suporte, mas ela é protagonista também. Quem é a Prusca? A Prusca é a alma... Qual a palavra que eu uso? É a alma petrificada. É uma alma petrificada. Ela tá viva. Ela tá viva. Certo? Todos os apitos estão vivos. E o sentimento é a petrificação da sua existência. Que vive. E o rego? Que é o rego? Ainda não sabemos na terceira temporada. Ou nessa aqui, no caso, né? Pós-filme. O rego, sabemos que ele tinha uma memória. Essa temporada apresenta o passado dele. Quando ele já tinha a primeira missão dele. E a missão dele era... Subir até a superfície. Ele efetiva essa missão. Só que no processo ele perde a memória. E antes de perder a memória, ele conheceu... A querida, queridíssima, adorável, incrível, magnífica Faputa. Faputa é fenomenal. Também chamada de filha da... Da mina, que eu não lembro não. Vamos ver se tem aqui um review da mãe dela. Porque eu esqueci o nome da mãe dela. É a princesa, né? A Faputa princesa. Cadê a mãe dela? É... Não sei. A mãe dela... Não sei. Spoiler. Irumiu. Ah, Irumiu. Agora achou o nome dela. Aí sim. Irumiu. Que é uma personagem muito importante nessa temporada. Na verdade, essa temporada é dividida em dois momentos. Um momento presente e um momento passado. E as consequências do passado no presente. Tá? A Faputa é a consequência do passado no presente, na verdade. Incluindo o passado dela, que ela conversou com o Reg, essas coisas assim. Mas o que é lógico? O presente é simplesmente a Nanate, a Orego e a Rico. Adentrando a última camada do abismo. Que é a sexta camada. Que é a camada da onde ninguém sai. Ninguém sai vivo, né? O humano não sai vivo. Você pode jogar objetos. Talvez um artefato consiga sair. Talvez um habitante do abismo tenha essa propriedade e força pra sair. Mas não. Ou talvez um transmórfo. Não sei. Mas não um ser humano. Então, é impossível sair dessa camada. Faputa, como a princesa. Filha de Irumio. Eu não sei a pronúncia direito. É Irumio. Irumio é um personagem do passado. Uma habitante dos primeiros habitantes. Uma habitante. Uma... É... Digamos. É... Uma herdeira, entre aspas. A herdeira também é péssima. Ela não pode ter filhos. Ela é uma pessoa estéreo. Uma garota estéreo de uns oito anos, né? Você deve ter visto o anime. Provavelmente vocês não viram ainda. Vejam. Porque é fenomenal. Mas ela, em geral, é uma pessoa ali que era da vilarejo dos povos originários. Do círculo do abismo. Na primeira lá. Não. No topo do abismo. No vulcão. Na montanha. Esses povos originários tinham ela. Tinham uns rituais ali de estupro, assassinato, canibalismo. Não sei. Umas coisas assim. Porque era uma aldeia mais, assim, primordial, né? E a Irumio, ela ia ser sacrificada ou algo do gênero. Porque ela não podia ter descendentes férteis. Ela era uma escrava ali mesmo. E aí ela é abraçada pelos exploradores. Pelos primeiros. Um dos primeiros aventureiros de abismo. Que é a galera toda. A galera toda, meu filho. Eu não vou lembrar o nome da galera. Os principais são o Belaf. O... Cadê, 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 cadê? Cadê o cara que ela é importante pra caramba? Avueco. Avuelo. Eluco. Avuelo. Avuelo. Chamaram de Vuelo. É, mas chamaram de Vueco também. Avuelo. É o Belaf. Que não tá aqui com o nome. Aqui na fábrica vai dar o nome do cara. Que é o nome do cara importante. Muito, muito, muito importante. É o... Deixa eu ver, deixa eu ver. É o Sábio. É o cara que... Caralho, cadê o nome dele? Avueco. Ih, cadê, 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 cadê? Cara, não lembro o nome do cara que é muito importante nessa série, que é um dos generais aqui junto com o Belaf, tá? Mas relaxa. Tem até o Jiruô, que não faz nem sentido estar aqui, mas relaxa. Então, qual a lógica dessa temporada? Esquecendo o nome de um personagem extremamente importante, que é o Grande Visionário. É como se fosse uma espécie de... Graspas. É... Ele tem pré-cognição, umas coisas assim. Ele é um cara com poderes psíquicos avançados. Incluindo, ele é um cara da sorte iluminado. Ele é o guia, né? Ele funciona como o guia dos abandonados. Quem são os abandonados? Os periféricos que vão numa missão de buscar a Terra Dourada, de buscar a sua própria liberdade e vão se aventurar. E eles eram de um outro continente. Eles pegam um navio junto com uma galera de excluídos ali, de periféricos, de pessoas escórias da sociedade, incluindo a Vuelo, ou o Vueco. Incluindo também o Belaf, incluindo esse que eu esqueci o nome agora, que é extremamente importante, mas que é o nome dele, que é o Grande Guia. Incluindo um monte de gente que, sei lá, são uns 40 pessoas, mais ou menos, nessa aventura. Um navio inteiro. Um navio de uns 40, não sei quantas pessoas no total, mas são várias. São bem bastante mesmo. Eles chegam na Ilha do Abismo e eles começam a descer o abismo. Isso nas primórdios do abismo, né? Nessa terceira temporada mostra essa história. E é incrível essa história. É incrível em todos os sentidos. Tanto em sentido de apresentação, quanto em sentido de desdobramento da mitologia interna, desse grupo, quanto em todos os sentidos, cara, é fenomenal essa temporada. Que mostra todo o que é o abismo. Eles são que nem a própria Arico, né? Eles vão adentrando camada a camada, vai gente morrendo, gente sei lá o quê. Vão descobrindo coisas. A Iryu Miu, ela é a guia. Por que ela é a guia? Pelo povo dela. Ela é abandonada pelo povo dela. Ela é uma párea excluída do povo dela. Ela foi meio que exilada do próprio povo. E esse aqui é o cara que eu tava falando que ele é importante pra cacete. Que ele é o guia. Que é o grande sábio, o visionário. Que eu esqueço o nome das pessoas. Mas enfim, ele é extremamente importante. E esse é o ponto. A história se mixa. No momento onde a Arico e o Reg e a Nanati encontram o vilarejo desses habitantes originários. Entre aspas, desses aventureiros originários. Aventureiros originários que chegaram na sexta camada inicialmente. E deram um jeito, entre aspas, de sobreviver. Porque nenhum deles sobreviveu. Tirando uma pessoa. A única pessoa que sobreviveu, na verdade, que era a única que tava viva de verdade. Era a Vueko. Ou Vuelos. Era a única humana que sobreviveu a toda a coisa que aconteceu. Essa temporada, sem grandes spoilers. Pra quem não viu. Ou pra quem já viu simplesmente Pague Pau Vindo Comigo. Porque não tem como não pagar pau. É o anime mais sensacional dessa temporada de verão de 2022. É um anime redondo. É um anime que eles jogam a Arico pra escanteio, praticamente. E fazem um plot mais focado na Nanati e no Rego. E por tabela na Faputa. E por tabela nesse povo de aventureiros originários do abismo. Que tão ali há pelo menos 400 anos. Eu chuto. E aí tem a ambiguidade, o paradoxo de como diabos a Vueko sobreviveu por tanto tempo. Não sabemos. Eu não sei porque ela viveu por tanto tempo. Ela deveria estar morta por velhice. Mas ela foi preservada pelo abismo. Preservada pela Eryumio. A Eryumio preservou ela. Preservou a humanidade dela. Preservou a existência dela. E ela virou como uma espécie de mãe dos filhos assassinados das esferas, entre aspas, de fantasmas. De fantasmas materializados. Que se materializam dentro do corpo da Eryumio. Dentro do qual a Vueko também está. Essa materialização só pode existir dentro do corpo da Eryumio. Porque ela foi contaminada com um artefato. E esse artefato concedeu um desejo. E esse desejo ele foi se multiplicando. Na verdade ela foi contaminada com três artefatos. Não foi um só. Esse artefato é o artefato dos desejos. Esse artefato do desejo realizou o desejo da Eryumio. E esse desejo ele literalmente genocidou com ela. Genocidou no sentido de aniquilar a própria alma dela. E foi um genocídio brutalíssimo. Esse anime aqui, essa temporada de Mediabes, me fez passar mal várias vezes. Com a Ma, que é um personagem muito legal, muito carismático. Que não sabemos o nome, não sabemos nem do Ma, né? Não sabemos a origem, não sabemos a história. Sabemos que é um transmórfo ex-humano. Que ganhou um corpo de habitante do abismo. Assim como todos os outros que vivem dentro da Eryumio. Todo mundo que vive dentro dela. Que vivem dentro do sofrimento, da materialização, da dor, do sofrimento. Do pecado deles. A Eryumio é o invólucro que protege os pecadores. Ela é o invólucro do valor. E aliás, o valor é a proteção, né? Ela é a barreira de proteção do valor. Ela mantém o valor dentro dela. E protege todo mundo das camadas do abismo. Protege todo mundo dos bichos, dos habitantes do abismo. Ela é como se fosse uma fortaleza. E essa fortaleza é uma fortaleza amaldiçoada. Porque ela só é a fortaleza. Só fez essa proteção. Só fez tudo isso ao sacrifício completo de si mesma. Ela literalmente se matou. Se matou no sentido mais doloroso possível. 20, 30, 40, 50. Ela teve inúmeras mortes consecutivas ao morrer os descendentes dela. Até que ela perde completamente a consciência, a alma e tudo. Então, Eryumio é o personagem mais central nessa temporada. Depois a Vueco. Depois a Orego. A Faputa. Mas Eryumio é a fronteira. É o forte. É aquilo que é fenomenal. E é aquilo que é mais trágico. É brutalíssimo. Eu fiquei mal pra caramba. Eu via cada episódio e falava. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Que porra é essa? É o anime que me mais deu frio na espinha. Que mais me causou lápisos emotivos. Não de sentimentos de expressão. Mas lápisos mentais. Eu estava mal. Junto com o anime. Mal. Muito mal. Porque o negócio é pesado. E você vê essa vila. Essa vila que tem a regra do valor. Que é a distribuição da vida. Da alma. Do corpo artificial fantasmagórico. Que só pode habitar dentro daquele invólucro. Que é o invólucro protetor. A fortaleza. E toda a tragédia. De todos eles que ficam presos no abismo. Presos na sexta camada. E perdem a aventura. E a aventura sendo perdida. Arrebenta com o sábio. Porque o sábio queria continuar a aventura. Ele é um aventureiro. Um invasor de abismo. Um explorador de mão cheia. Tá? Só que ele é parado no meio do caminho. E é a derrota completa dele. E a derrota completa dele. É o trauma da Vueko. É o trauma do Belafel. É o trauma de todo mundo. Que tem que se alimentar. Da vida. Da Erumil. A Erumil. Ela dá a vida dela. E a vida dos descendentes dela. Pra salvar. Entre aspas. Ou ampliar a vida da galera. Que tava ali. Dos poucos sobreviventes. Da meia dúzia de sobreviventes. Que sobrou muita pouca gente. Dos. Sei lá. 60 pessoas que vieram nessa. Caravana de aventura. Morreu geral. Sobrou ali uma galera. Pouquíssimas pessoas. Depois. Outros habitantes. Da cidade ali. Interna Fortaleza. Da Erumil. Interna ela. Eram habitantes. Que se manifestavam. Pelo valor. Era como se você trouxesse. Carne de fora. Trouxesse habitantes de fora. Ou monstros do abismo. E esses monstros. Eles davam o valor. E ampliavam. Inflacionavam. O valor interno. Da Erumil. Essa inflação. Gerava novas vidas. E dentre essas novas vidas. Tem um monte de habitantes. Ali bizarros. Com formatos bizarros. Também espectrais. Também espectrais. É central levar isso. Então alguns são originários. Outros são espectrais. Como a Mithi. A Mithi. Que é a melhor amiga. Que cedeu a vida. E a existência. Para a Nanati. Para a Nanati não ser amaldiçoada pelo abismo. Que é aquelas exemplos lá. Exemplos não. Aquelas experiências do Bondrild. A Mithi. Ela foi materializada dentro da Erumil. Porque ela era um fantasma. E a Erumil. Era uma espécie de. Digamos. Planeta. Por assim dizer. Que gera internamente. A sua própria estrutura de seres vivos. Era um planeta com as suas próprias regras. Mas que incluem as hierarquias do valor. E como o valor podia ser retirado ou dado. Dependendo das regras ali. De acordos e contratos internos aos habitantes. Sendo que a Rico quase perde o corpo dela. Na besteira ali. De não entender direito como funciona a transmissão financeira. De valores existenciais. Valores significativos. Substanciais. E essenciais. Valores essenciais. Que estão internos a Erumil. Que é a fortaleza. Então. Essa temporada. Ela é fenomenal. E a Faputa faz o que? A Faputa é a única. E a última. Filha da Erumil. E a única filha viva da Erumil. As outras. Infelizmente. São apenas espectros. E a Faputa. É a vingadora. Ela tem a missão. De libertar a mãe do sofrimento. Que a mãe está sofrendo. Ela é a fortaleza. Ela é como se ela estivesse no inferno. Ou no Limbo. Ou em alguma próxima. A Hades. Ela está no inferno constante. Ela está. Ela perdeu já. Acho que os artefatos. Que ela usou. Para se tornar aquela. Coisa. Aquela fortaleza. Esses artefatos. Se eu não me engano. São herdados. Em parte. Pela Faputa. E a Faputa tem a missão. De libertar a mãe. E ela encontra. O Rego. No passado. Distante do Rego. E dela mesma. E ela encontra. Outros. Máquinas. Protetoras do Abismo. Que são. Eu não lembro o nome dele. É que é um cara. Gente boa pra caramba. É um robô. Parecido com o Rego. Só que diferente. Bem diferente. Que tem a função. De regular ali. Fazer uma espécie de observador. É um observador. É um cara. Que não media a situação. Entre os seres vivos do Abismo. E talvez. As outras pessoas que venham. Ele é um mediador mesmo. Eu não sei. Como é que ele foi criado. A gente tem que descobrir. Como é que essas máquinas originárias. Do reino. Do reino dourado. Foram criadas. Porque a gente está na incógnita. Então essa temporada. Ela apresenta todo esse plot. Da Fá Puta. Ter que de fato. Libertar a mãe. E vingar-se. Daqueles que fizeram isso com ela. Que é todo mundo. Todo mundo. Incluindo até a Vueco. Em parte. Se libertar de si mesma. Se libertar da sua missão. Que é a Vingadora. Se libertar dessa missão cruel. Essa missão amaldiçoada. Que ela tem. E tudo isso. Junto a esse cenário brutalíssimo. Que é o Abismo. Na sexta camada. Que é a tragédia pura. Que é o inferno em vida. A sexta camada. É o inferno em vida. E o que acontece com os personagens. Sejam eles os espectros. De corpos artificiais. Sejam eles os personagens ainda humanos. Sejam eles os personagens. Que ainda tem uma função. Como guardião. Como no caso do Belaf. Que tem uma função de guardião. No caso de um outro personagem lá. Que era um guardião gigantão. Que era uma entidade protetora. No próprio caso da Vueco. Que é uma entidade também. Diversificada dentro desse abismo. Todas essas entidades. Elas estão ali. Funcionando como pilares. De sustentação política. De sustentação do valor. Da sociedade. Dos transmórfos. Enfim. É que a Nanashi tem um nome. Que específico é dão para ela. É parecido com a Nanashi. Em certo sentido. Só que não é. Um transmórfo originário. Não é um. Um transmutado fiel. É apenas um. Um reflexo. Ilusório. Num transmutado. Tá? Que perdeu o corpo físico. E virou um corpo aleatório ali. E isso cara. É. Fenomenal. Esse anime aqui. É lindíssimo. É filosoficamente profundo. Por causa das. Teorias que você vai desenvolver ali. Entendendo o cenário. Entendendo o existencialismo dele. É. Psicologicamente. Filosoficamente. Muito profundo. É. Uma animação incrível. É uma trilha sonora fenomenal. É. Arcos de personagens. Extremamente interessantes. Tirando o Pocorico. Que fica realmente pra escanteio. Nessa. Nessa. Nessa temporada. Os outros personagens são muito. Mas muito. Fortes e presentes. Todos eles. O Sábio. A Vueco. A Faputa. É. Os Coadjuvantes. São muito centrais. São muito importantes. A própria saga. Novamente. Da Nanate. Com a Mith. Que é incrível. E é triste. O Belaf. É fenomenal. A própria. E o Mio. Que é incrível. Pra caramba. E é triste. Que dói. E eu passei mal. Pra caramba. Vendo esse negócio. Porque eu. Eu sinceramente. Não consigo nem descrever. Do quanto eu achei isso fenomenal. Foi o melhor anime da temporada. Disparado. Foi o melhor anime da temporada. É. E também. Um dos meus animes preferidos. E um dos mais impactantes. Eu tô muito feliz. Por ter um anime desse. Nessa época. Um tanto. Quanto. Clichê. Conturbada. De animes medianos. E de roteiro estranho. Isso aqui é um anime de fantasia. De mão cheia. Tá. Um anime com plot. Com história. Com cenário. Com ambientação. Com charater design. Com tudo que você pode querer. Num anime de qualidade. Esse negócio. É foda. Tá. Foda. Beleza. É Made in Abyss. No ápice. Ele é muito bom. Na primeira temporada. Ele melhora muito no filme. Embora o filme seja um pouco ruchado. Em algum sentido. Especialmente o terceiro. E ele mata a pau nessa temporada. Eu tô esperando muito da próxima. Porque ele mata a pau nessa temporada. É fenomenal. E lembrando que ela tá ali com a habitante da rocha também. O humano petrificado. Que teve o arco da Prusca. Do filme anterior. Que a Prusca também foi foda. E o próprio Bondrilde também foi foda. E agora temos a Faputa. E a Irumil. E a Vueko. E a galera ali. O Beloff. Que também é incrivelmente foda. E vai explicando um pouco mais o Rego também. E o poder do habitante petrificado. Sobre o artefato Rego. Que ele ganhou um poderzinho novo. Por causa da Riku usando a... Ah, esqueci o nome dela. Ela usando a Prusca. A Riku usando a Prusca. E a Prusca dando um poder diferenciado para o Rego. E tem o esquema do nome dele ter sido o nome originário dele repetido também. Foi engraçado isso. E, meu. É um anime duplo. Como eu falei. Do passado e no presente. O arco do passado é horrível. O arco do presente é horrível. Horrível no sentido de... Puta que pariu. Que porra é essa? Entendeu? Que merda. Que coisa complicada. Entendeu? Que filha da mãe. Que anime lazarento. Que incrível. Não no negativo. Eu tô falando tudo no positivo aqui. Puta que pariu mesmo. E eu tô assim... Sem palavras. Eu não consegui expressar o quanto. Embora eu expressei aqui durante vários momentos. O quanto isso aqui foi foda. Entendeu? Esse anime aqui nessa temporada é o... Assim, é sublime. É o ápice da animação seriada, né? Aqueles animes de série semanal, né? No caso. Não é filme nem nada. Mas... Que eu simplesmente pago o pau. Respeito. Não quero nem saber. Então nem aí se você odeia. Você que vai à merda. Eu falei isso outras vezes aqui no filme. Desculpa. Eu não quero ofender ninguém. Mas... Cara, isso aqui é muito bom. Cara, isso aqui é muito bom. Deixa eu repetir. Isso aqui é muito bom. Tá? Ponto. Não consigo não ver isso aqui como um puta de uma obra incrível. E essa aqui é uma boa capa. Se der certo. É... Véio do céu. É foda. É foda pra caramba. E é triste. E dói. E é foda pra caramba. Eu estou muito, muito satisfeito com essa temporada. Muito feliz com o que eu vi. É... Me sentindo recompensado. Literalmente recompensado por tudo isso. E véio. É... Recomendo mesmo. Tá? Vejam aí. Não tem erro. Não tem erro. Comecem, é claro, pela primeira temporada. Pelo terceiro filme lá da... Depois você chega nessa... Terceira temporada. Segunda temporada. Não sei nem definir. Mas... Cara, vejam. Vejam. Eu tenho que dar um mangá disso aqui, tá? Estou comprando. Eu quero que ele... Eu quero juntar bastante pra dar de pacote. Mas, véio. Vejam isso, cara. Made in Abyss é... Incrível. É lá um Madoka da vida. Mas eu acho melhor que Madoka. Então... É um anime de... É... É uma espécie de anime de cruzar a fronteira, sabe? É um anime revolucionário, em certo sentido. Eu acho, né? Eu acho um anime desse tipo. Um fantasia, dark fantasy revolucionário. Equivalente a Berserk, sabe? É uma coisa, assim... Fenomenal. Tá? Eu acho incrível. Mas aí. Acabou minha fanboys isso. Acabou meus elogios. Acabou o review. Grato por tudo. Até a próxima, pessoas. A gente se vê aqui em mais um vídeo de... De anime da temporada. Que eu vou fazer ainda outros animes que eu achei incríveis. E esse aqui é o que eu achei mais forte. Disparado, assim. É o mais foda. Mas grato aí pela presença. Quem ouviu isso aqui. E quiser comentar aí. Quiser falar que eu falei merda aí. Quiser discutir. Fazer críticas. Pode fazer. Tem problema. A gente conversa civilizadamente e normalmente. Não tem problema não, tá? Mas é isso aí, pessoas. Até mais e valeus. Tchau, tchau.